O site Cadar Esporte na cobertura do 9º Encontro Nacional de Motos de Paracatu. Mais de 2 mil motociclistas na cidade de Paracatu, vindo de várias partes do Brasil. E a galera aqui, a hora importante aqui na hora do rango. É o site Cadar Esporte na cobertura do 9º Encontro Nacional de Paracatu. A galera está onde? Brasília, 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 amigos 4 de Sininho. Qual o seu nome? Rodrigo. Rodrigo, o que você está sentindo de estar participando desse 9º Encontro Nacional de Motos de Paracatu? Cara, o evento é espetacular. É a segunda vez que estamos aqui, entendeu? Bem recepcionado, espero vir outras vezes, ser bem recebido como a gente está sendo aqui, entendeu? E é tudo de bom. Eu só tenho a agradecer à equipe toda que patrocinou o evento. Deixou esse evento maravilhoso, entendeu? Maravilha. Parabéns, parabéns pelo evento, a cidade recepção, tudo de bom. Vamos Paracatuense, deixe aí só a boa-vinda, curta bastante. Aos Paracatuense, só boas-vindas. Cheio de marmãs, vou falar que eu vou melhorar. Com certeza. Fique à vontade para falar sobre a participação da galera aqui em Paracatu. Ano que vem, a gente está aqui de novo, se Deus quiser. Valeu aí. O churrasqueiro está firme? É o site Cadar Esporte aqui na cobertura. Galera vinda de várias partes do Brasil. Estamos aqui juntos, aqui na barraca, vou falar com o senhor, qual o seu nome? Osmar. Osmar, de onde, João? Contagem. Contagem. Quanto está sentindo de estar participando desse nono encontro de motos em Paracatu? Tacana, estou gostando. A estrutura, legal. Legal. E há quanto tempo o senhor participa? Aqui é a primeira vez que eu venho. Na estrada aí há quantos anos? Dez anos. Dez anos de estrada? Sua esposa? Como chama? Marinho José. Marinho José, você acompanhando o maridão. Tem que ser louca também para acompanhar essa galera maluca, né? Tem que ser, né? Como o senhor se sente em estar em estrada com a galera? Bom demais. Já falou até em Pirapota. Eu costumo dizer, vocês são exemplo de vida, né? Não deixe a criança, a juventude morrer dentro de vocês. E estar sempre na estrada, sempre, cada ano mais novo. A criança acompanhar, né? A criança acompanhar, né? O Marmajol está aqui do lado. Tem que acompanhar também, né? O pai e a mãe. Tem os dois velhos malucos, tem que ser malucos também para acompanhar. Tem que ir juntas, senão não forma o barco. O tri tem que ficar fechado. Com certeza. Valeu, tudo de bom para vocês. É o Sádica da Esporte. Está aqui no nono encontro nacional de motociclistas de Paracatu, o Sádica da Esporte. O mais integrante aí, de onde vocês vieram? Brasília. De Brasília. Fica à vontade para falar sobre a participação da galera aí nesse nono encontro. É a primeira vez que a gente vem aqui nesse local aqui. Então a gente está perguntando para os lojistas que estão achando a mudança. É da estrutura, né? É da estrutura da mudança. Aparentemente parece que ficou bom. Aqui é uma praça histórica, né? Praça que vocês querem de Brasília e também cidade Joaquim Barbosa, que dariam alegria. Ah, sim. Né? Os moradores jogaram bola nesse campo aqui, o campo ao lado aqui embaixo. Aqui a gente tem duas coisas que a gente tem que enaltecer. A organização. O apoio. Nossa, a gente está mais. 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 Sai de cada esporte aqui ao lado de duas feras do motociclismo brasileiro. Vamos falar com o senhor. Qual o nome do senhor? Henrique I. Banji. I. Banji de onde? Brasília. Brasília. Como você está sentindo aí nessa participação desse nono encontro, estrutura, o que você está achando da cidade? Muito boa, a cidade é muito boa. Agora eu só queria fazer uma correção, dar uma melhorada nos banheiros para as mulheres, cara. Porque, porra, está bravo. Com certeza. Crítica construtiva, né? Tem que melhorar, lógico. O povo é acolhedor. O evento já todo ano eu venho, entendeu? Mas só fica esse pedido aí para o organizador do evento, porque... É isso aí. Mas está ótimo. Está ótimo. Está beleza. Quantos anos de estrada? Puxa, desde 2010. Desde 2010. Sete anos na estrada. Não, desde 2000, Codulo. Desde 2010 também. É, 2010, né? O que faz vocês dois se inspirarem tanto e ir para a estrada, essa aventura? A liberdade das máquinas, né? Os brinquedinhos. A liberdade é coisa que não tem preço. Liberdade e saúde, liberdade. Liberdade e amizade, né? É, eu escolhi dizer. A amizade é o foco disso aqui, o principal, né? É o principal de tudo, né? A amizade. Valeu aí, parabéns. Boa sorte. Tudo de bom. Obrigadão aí pela acolhida aí. Valeu aí, tudo de bom. É o site de casal de esporte aqui, na cobertura do nono encontro nacional de motos. Foi montada uma grande estrutura na Praça do Santana. Área de Camping. Segurança da Polícia Militar, marcando sempre presença no grande evento. Polícia Militar de Paracatu. Com certeza vai ficar na história o nono encontro. Uma grande praça de alimentação montada para atender todos os visitantes. Voce Militar de Paracatu. Vamos lá, vamos lá. O site do canal Esporte está aqui ao lado do casal. Cristina, São Luís do Maranhão e Céi Leone vindo do Paraná. Encontro para poder se colocar à disposição, amar esse esporte, esporte maluco, que é o motociclismo. Fica à vontade para falar sobre como está sentindo, está participando aqui nesse nono encontro nacional de Paracatu. Maravilhoso, uma cidade linda, maravilhosa, acolhedora. É um povo lindo e a gente volta aqui com certeza de novo, porque ela ama Paracatu e eu também. Nós já veio a ver, já é a quarta vez que eu venho para o encontro. E assim, me atrai muito porque é um encontro muito organizado, o pessoal é muito hospitaleiro. E acaba atraindo a gente, o calor humano é muito grande, fora a natureza do encontro, que é a irmandade. O local desse ano agradou a galera? Agradou. Está muito bom. Eu prefiro aqui embaixo. Eu preferi aqui. Com certeza. É muito gostoso. O motociclismo também é paixão. Paixão nas duas rodas, na estrada, mas paixão também quando se encontra. Fala um pouquinho desse encontro aí, quando começou esse encontro. Pode falar uma frase que eu acho que resume. Quando você viaja de carro, você curte a paisagem. Quando você viaja de moto, você faz parte da paisagem. Isso é motociclismo. Irmandade, amizade, companheirismo, lealdade, apoio. Como surgiu esse encontro? Nossa. É, e quanto tempo aí na estrada? É, eu já tenho seis anos, já vai fazer seis anos, que eu estou no motociclismo. Ele vai fazer três para quatro anos. E a gente estava sempre se cruzando assim, mas não se encontrava realmente. É como se estivesse andando como uma linha de trem. É o ímã. Aí de repente nós nos encontramos. É o ímã. Ele esteve em São Luís, mas a gente não se encontrou, nós fomos para Pirinópolis. E num determinado momento. O cupido dessa vez foi as duas rodas. O cupido foram as duas rodas. Quando tem que ser? É, não tem jeito, não tem como escapar. O Sátio Caralho Esporte deixa já vocês, né, uma boa festa, um bom retorno, né. E fica com Deus vocês. Eu agradeço pelo acolhimento de vocês. Vocês são meninos maravilhosos. E com certeza a gente vai por lá. Fica à vantagem para provar essa galinhada saborosa aí. Olha aqui, olha que coisa maravilhosa. Valeu aí. Feita por vocês. Vou gozar o piquinho. É, valeu. Eu sei que sou pesado e sou simples com o animal. Ei, tu... Eu vou te dizer... Eu vou te dizer... Eu vou te dizer... Amém. 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 Amém.